A terra do carnaval, do samba no pé, do talento com a bola. É também vista pelo mundo como o país que se destaca no agronegócio. O sucesso brasileiro na agropecuária se deve em grande parte à rica biodiversidade. Clima favorável, solo, água e sol, tudo a nosso favor. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estudos feitos nos Estados Unidos mostram que o Brasil é um dos países em que a produtividade no campo mais cresce. Em quatro anos, entre 2006 e 2010, o rendimento do setor aumentou 4,28% ao ano no país. Seguido pela China, Chile, Japão, Argentina, Indonésia, Estados Unidos e México. Os técnicos do governo federal afirmam que sem o agronegócio, o Brasil teria deixado de faturar mais de um trilhão de reais nas duas últimas décadas. O valor é maior que o produto interno bruto de 160 países. Plantar é preciso, colher é consequência. O agronegócio gera emprego, movimenta a economia do Brasil. Mas é também visto por muitos ambientalistas como atividade que mais contribui para a devastação da natureza. Melhorar a produtividade, aumentar a renda e impactar o mínimo possível a natureza. Esse é o sonho de todo produtor rural. Mas será que isso realmente é possível? Sim. E essa técnica tem nome. Agricultura de precisão. Esse é o assunto que você acompanha a partir de agora, aqui no Meio Ambiente, por inteiro. A agricultura de precisão é um termo bastante amplo, mas o que se faz hoje é utilizar o sistema de GPS, satélites, e posicionar as máquinas na lavoura. É uma das atividades. Por exemplo, você faz um grid de passagem das máquinas na sua lavoura e aí essa máquina vai passar naquela posição pré-determinada, conforme a largura da máquina, a largura de trabalho dela. Francisco é coordenador do curso de agronomia na Universidade de Brasília. Ele explica que a agricultura de precisão surgiu conforme o avanço da tecnologia. A agricultura de precisão aqui no Brasil começou nos anos 80, 90. Os satélites foram desenvolvidos durante a Guerra Fria, mas aí nos anos 70 e 80 que houve um certo interesse maior da agricultura brasileira nesse sentido de utilizar a agricultura de precisão, o sinal de satélite e tal. Mas atualmente, com a expansão do uso e com o barateamento do custo, a agricultura está usando mais. Um exemplo são as máquinas que fazem a colheita com GPS e piloto automático, como esta que Francisco nos mostra. Uma máquina pequena, para agricultura familiar, muito comum no Brasil. Nós temos aqui então um receptor de sinal, uma antena que recebe o sinal, transmite para aquele monitor, para os processamentos. E lá é feita a programação para depois então fazer a aplicação, nesse caso com uma máquina simples, que faz a aplicação de adubo, de calcário. E ela tem duas sessões. Então, na hora que a máquina está andando na lavoura, se perceber que está passando sobre uma área que já aplicou, pela limitação da lavoura, ele fecha uma sessão. O engenheiro agrônomo não tem dúvidas em dizer que a agricultura de precisão avança cada ano. As técnicas inovadoras atendem desde o pequeno ao grande produtor. Lógico que o grande tem mais condição financeira e certamente começou antes, vai na frente. Mas a agricultura de precisão pode ser feita por um pequeno agricultor. Eu assisti a uma palestra um dia em que o palestrante foi questionado, mas quanto custa fazer a agricultura de precisão? Aí ele respondeu, olha, possivelmente muitos dos instrumentos que você está pensando que precisaria para fazer precisão na tua agricultura, devem já estar em cima da tua máquina. E você nem sabe, nem tem essa informação. Por exemplo, quantas horas trabalhou? Em que local você foi? Isso já tem determinado, sem precisar de grandes investimentos em cima das máquinas. A 80 quilômetros da capital do país está o Luiz. Ele é produtor rural em Planaltina. É dono desta área de 300 hectares. 230 de plantio. Soja, milho, feijão, trigo irrigado. Estamos também plantando abóbora, cabutiá, repolho, batata doce. Tudo no irrigado. E na parte de áreas de sequeiro, a gente planta soja e milho safrinha ou sorbo safrinha. Produtor rural há 30 anos, Luiz faz a chamada rotação de culturas. Técnica de conservação que faz o solo descansar, enquanto as espécies cultivadas são alternadas a cada ano numa mesma área. Isso ajuda a diminuir o impacto ambiental. Como que é a rotina de vocês aqui? A rotina aqui é de domingo a domingo, de sol a sol. E assim, a gente nasceu e cresceu no segmento da agricultura, pecuária também um pouco. E é a nossa vida, é a nossa profissão. O modelo da agricultura de precisão, ele adotou há alguns anos. A agricultura de precisão, a gente começa desde um bom preparo de solo, de uma correção de solo. Isso tudo feito com análise dessa terra, para que a gente possa saber realmente, identificar quais são os fatores que estão impedindo a produção. O solo e a água são a base de tudo. O agronegócio é visto por muita gente como o grande vilão do consumo e desperdício de água. Mas na agricultura de precisão, não há espaço para perdas. A irrigação também, nós usamos equipamentos de alta tecnologia, para que a gente possa reduzir o custo com a energia, com a água. Luiz explica que os fertilizantes, por exemplo, são lançados ao solo por máquinas que se movem por meio de GPS. Tecnologia que permite precisão de quantos quilos são necessários para cada hectare. A gente não joga nem a mais e nem a menos do que é necessário, também na parte de fertilidade do solo. Luiz conta com essa colheitadeira de ponta, avaliada em 1 milhão e 200 mil reais. Ela é capaz de colher 120 toneladas de alimentos por dia. Luiz lembra que quando era mais jovem, as máquinas tinham uma capacidade muito inferior, cerca de 25 toneladas. Hoje, o desempenho é quase cinco vezes maior. É uma tecnologia nova que veio para o mercado, com dois rotores, na parte de debulha dos grãos, onde dá menos dano mecânico no grão. É uma máquina que tem uma tecnologia que também não desperdiça o produto na lavoura. Então, a gente aproveita o máximo da nossa produção. Tecnologia está aí para ser usada e permitir menos perdas na colheita. O campo perde cerca de 10% do que se produz anualmente. Fazendo um balanço de alguns anos para cá, Luiz comemora o aumento da produtividade de algumas culturas, como soja e milho. Lá no passado, a gente colhia aqui 35, 40 sacas por hectare de soja. Se colhia 50, 60 sacas de milho. Hoje, a gente produz 65, 70 sacas de soja. 180, até 200 sacas de milho por hectare. No mesmo hectare que era lá no passado. Então, veja como a história mudou, como a tecnologia veio para o campo e mudou drasticamente para o bem, para a produção. Esse é o desafio do agronegócio. Aumentar a produtividade, às vezes até dobrar, mas sem ter de derrubar mais nenhuma árvore. Com a tecnologia, sim, isso é possível. Tem-se a preocupação com o meio ambiente, com gastar menos água, gastar menos corretivo de solo. Quanto menor impacto no ambiente, a gente sabe que nós vamos ter menos pragas, menos doenças. Luiz termina a nossa conversa lembrando como a vida no campo mudou de algumas décadas para cá. Hoje, nós disponibilizamos tecnologia de ponta, como se diz, para que a gente possa plantar rápido, que a gente possa tirar o produto do campo na hora certa, com a umidade certa, com qualidade. Sobrevoar a lavoura e monitorar o plantio é uma das tecnologias da agricultura de precisão. No próximo bloco, conheça como os drones podem ajudar o produtor rural. A gente volta já. A agricultura de precisão é uma realidade, um caminho sem volta. A tecnologia no campo ajuda o produtor a fazer um gerenciamento nunca visto antes. A agricultura de precisão permite ao produtor rural conhecer melhor a própria área de cultivo, com menos erros nas tomadas de decisão. São muitas vantagens. Especialistas afirmam que a AP, como também é chamada, possibilita ainda aumentar o rendimento na lavoura em até 70%. Quando a gente fala sobre a agricultura de precisão, não tem como esquecer de uma tecnologia de baixo investimento que tem conquistado mais espaço, inclusive no campo. Os drones. Tudo bem, mas o que diz a legislação sobre essa avalanche de tecnologia que chegou ao campo há alguns anos? No final do ano, a NAC estabeleceu algumas regrinhas. E entre essas regrinhas, a gente pode destacar a questão da altitude. Na verdade, para o uso dentro da agricultura, é importante afirmar que a agricultura é sim um uso profissional. Então, por mais que o agricultor fale, não, eu comprei o aparelho ali para os 5 mil, vou pegar e voar na minha fazenda, ninguém está vendo. Não, não. Na verdade, ali é um uso profissional e esse uso profissional tem que seguir a normalização. E hoje a gente pode criar uma serra. É possível voar acima de 120 metros? É possível, desde que tenha autorização e passe pela regulamentação da NAC. O meio ambiente por inteiro veio até a fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília conhecer a história do Luiz e do Gabriel, que decidiram abrir uma consultoria em agricultura de precisão. Luiz tem 22 anos, está no quinto semestre de ciências contábeis na Universidade de Brasília. Ele conta que tudo começou quando um amigo universitário voltou da China no ano passado com uma conversa um pouco diferente. Ele descobriu que do outro lado do mundo o drone estava em alta e muita gente estava ganhando dinheiro com isso. Foi quando o Luiz e o amigo pensaram em abrir o próprio negócio. A dúvida era investir no mercado de filmagens e eventos ou na agricultura de precisão. O que fez vocês optarem por esse tipo de mercado? O potencial do mercado de agricultura de precisão. A gente achou que no mercado de filmagem e eventos seria um bom mercado, mas já tinha concorrentes, muitos concorrentes, e a gente teria que ser muito bom, além de ter conseguido muitos clientes, que isso já dificultava bastante para ganhar dinheiro. A gente quer abrir uma empresa e ser bem sucedido. Na agricultura de precisão, a gente viu que a nossa concorrência era bem menor. Decisão difícil, mas certa. Os primeiros passos foi pesquisar tudo o que já existia na agricultura de precisão. Como funciona a tecnologia e como ela poderia fazer a diferença na vida do agricultor. A gente leva o outro drone, sobe, voa por ali, por exemplo, naquela horta ali, e consegue contar com uma foto. A gente tira uma foto, conta as plantações ali de um jeito bem rápido. Muitas vezes era comum o pessoal mandar gente para o campo. Mandava, sei, oito, nove pessoas para ir no campo contar as coisas. E olha o tempo que oito ou nove pessoas demorariam para contar em relação a um drone voando. Aos poucos, as informações foram chegando, mas tinha um pequeno problema. Por mais que a gente entrasse na área e aprendesse muita coisa, não era o ideal ainda. O ideal era ter alguém da área. Foi quando a gente chamou o Gabriel. As funções se dividiram. E claro, o Gabriel ficou responsável pela parte, digamos, mais técnica. O que vocês estão fazendo exatamente aqui? Aqui nós viemos com o drone para poder treinar os nossos voos. É aqui que a gente faz o aprendizado de como mapear as áreas e poder atuar isso com serviço de qualidade. Me responde uma coisa. De que forma que o drone pode auxiliar o produtor rural? O drone é uma ferramenta nova, uma tecnologia vindo do exterior, que veio para facilitar a vida dos agricultores de forma a ter uma agricultura mais precisa. A olho nu, seria muito mais difícil identificar as falhas de uma lavoura. Sobrevoando a área, as imagens de altíssima qualidade permitem um estudo detalhado. Podemos fazer um levantamento aéreo rapidamente, conseguir identificar todos os tipos de falha e delimitar com precisão a área do proprietário. Com isso, podemos começar o plantio e fazer um plantio mais preciso. Durante o plantio, o drone também tem grande atuação, que é também no monitoramento. Com o drone no alto e voando diariamente ou semanalmente, dependendo da demanda do proprietário, do agricultor, nós conseguimos identificar pragas, manchas foliares, falhas no sistema de irrigação. É, amigo, a agricultura mudou e as plantações modernas estão aí pra provar isso pra gente. Quando que o produtor rural poderia imaginar ter uma tecnologia como essa, tão precisa, na palma da mão? O drone permite acompanhar todo o plantio de ponta a ponta. Do alto, a vista é outra, muito mais ampla. Rapidamente, o cenário muda. Nessa imensidão de verde, em meio ao cerrado, nós que estamos aqui embaixo, nos tornamos cada vez mais apenas um pontinho. Os produtores rurais já perceberam a necessidade de uma tecnologia como essa? Ainda não perceberam essa necessidade porque eles acham um custo elevado. Mas o custo do drone é pago e esse valor é retornado rapidamente pelos benefícios e o aumento de produtividade, o aumento da qualidade que ele tem dos seus produtos. Gabriel e Luiz colocam em prática na fazenda da universidade o que eles aprendem em sala de aula. É uma troca. Eles precisam do espaço e a universidade ganha com o registro das imagens aéreas. Hoje, a empresa do Luiz e do Gabriel atende apenas um cliente. Para eles, isso não é problema, até porque o negócio está só começando. O que eles sabem é que não vão parar. Cá entre nós, já existem até outros projetos tecnológicos para facilitar ainda mais o trabalho de quem está no campo. Que tal um aplicativo? Não adianta a gente ter um drone e conseguir atender uma pessoa. O que a gente quer fazer? A gente quer atender todo mundo. A gente quer que as pessoas cumprem os seus próprios drones e façam o que precisa ser feito. E com esse aplicativo a gente pretende tornar isso acessível, barato, que qualquer um pode usar. No caso, o aplicativo funcionaria com as pessoas mandando as imagens para a gente e a gente entregando o resultado para elas. De um jeito bem simples e fácil de entender. Novas tecnologias também ajudam a recuperar áreas degradadas e nascentes. O repórter Bob de Souza mostra para a gente no próximo bloco. Já vimos o drone fazendo levantamento de área de plantio na fazenda da Universidade de Brasília. O mesmo aparelhinho voador poderia ser usado para o controle biológico de pragas do algodão, por exemplo, soltando no ar insetos voadores que comem a larva do bicudo, a maior ameaça dos algodoeiros. A tecnologia não para e o agronegócio não dorme. Você já deve ter visto algum tipo de competição, campeonato, certo? Mas e um torneio de sementes de soja geneticamente manipuladas? Já viu alguma coisa parecida? Pois é. A cooperativa de produtores do Distrito Federal acaba de dar início ao grande campeonato de 2018. Entre as espécies plantadas nesse espaço, a 70 quilômetros de Brasília, a vencedora será conhecida em setembro. Para isso, será medida a produtividade da área plantada. 60 tipos de sementes têm para todo gosto. Para a área mais seca, menos produtiva, mais úmida, com mais sol, menos sol. Ao final, o produtor que escolheu a semente mais adequada para sua terra, será declarado vencedor no primeiro dia da Feira Agro Brasília. Como terra lembra estrada e estrada lembra fazenda, nossa equipe foi conhecer a propriedade de Paulo Krueger. Parte do caminho é feito em estrada de terra. Paramos o carro para filmar duas máquinas de colheita, que custam mais de um milhão de reais cada uma. GPS calibrado e produtividade garantida, sem piloto. Ela trabalha sozinha. Mais de 100 toneladas de soja, colhidas em um único dia. Do outro lado desse campo está a sede da fazenda de Krueger. Ele cultiva 560 hectares e usa o plantio direto, com palha de colheitas intermediárias, para proteger o solo. O manejo do produtor melhora a cada ano. Faz mais ou menos 40 anos que o gaúcho Paulo Krueger veio para essa propriedade. Ele não se esqueceu de coisas importantes. Por exemplo, construir uma represa dessa de cerca de 5 hectares. E lá no fundo nós podemos ver um cartão postal. Uma mata nativa totalmente preservada. Do lado de cá havia problemas nessa região aqui com o reflorestamento. Mas isso já foi resolvido pela própria natureza. Nós já podemos verificar aqui à minha esquerda que a mata já está se reconstituindo. Em cerca de 10 ou 15 anos, o Paulo acredita que isso estará completamente fechado. Mas para que isso? Garantir a água para o plantio de soja e milho e até feijão. Instalou esta tubulação aqui, magnífica, para um novo pivô de irrigação. E a fazenda vai atingindo o seu equilíbrio. É a agricultura de precisão ajudando a produtividade e a manter a saúde do planeta. A vegetação assumiu o comando da floresta quando o proprietário deixou a área descansar. Madeiras de lei são vistas como poupança dos próximos anos. Forte, o cerrado cuida da própria sobrevivência quando o homem não atrapalha. Nunca faltou água nessas terras. Daqui, a bomba abastece o pivô de irrigação a mais de um quilômetro de distância. Hoje a agricultura tem que ter tecnologia, principalmente a agricultura de precisão. Que você tem equipamento que tem, bem dizer, de mil em mil metros quadrados a propriedade. Você sabe o que está ali nela, né? Para você extrair ou ter que colocar para você ter uma produtividade bem elevada. Aproveitando, porque o plantio é um no ano, ou dois no caso com safrinha. Mas o período tem que aproveitar para tirar o máximo por hectare, porque o custo praticamente está fixo, né? Eu vi um mapeamento seu ali no escritório. Lotes de quantos metros? 20 mil metros cada lotezinho. E nesses 20 mil metros ela faz 10 amostragem de profundidade no solo, que te dá todo o fósforo, potássio, calcário, o que necessita, o que está sobrando no caso. Aí você já não precisa aplicar, né? E na hora de você aplicar, você tem um equipamento, que você coloca um pendrive, via satélite também, que ele vai te distribuindo certinho em cada talhãozinho desse, no caso, nesse pequeno talhãozinho, para não sobrar e não faltar produto, ficar tudo bem distribuído. Vamos explicar um pouco melhor. A área de plantio é mapeada por análise química do solo. Os resultados trazem a quantidade dos principais nutrientes da terra. Um gráfico colorido mostra, sem erros, em que ponto do terreno, a carência nutricional e onde pode haver excesso. Conversamos com o produtor em dia muito importante, da colheita da safra de soja, a lavoura principal da fazenda. Estamos colhendo soja e logo após a soja a gente já vem plantando milho de safrinha, né? E antes do milho de safrinha a gente está aplicando agora a braquiária, a rosiense, que é para aumentar a palhada e ajudar no controle do doente de solo. Essa palhada é uma coisa nova, né? Essa doutrina de plantio de grande extensão, né, Paulo? É, realmente. O plantio direto começou em 77, por aí, 70 anos, 70. E se não fosse isso, hoje a agricultura já nós estaríamos, acho que, todo mundo falido. Porque com a plantio direto você mantém, além de pouco gasto com traços culturais, você estrutura muito melhor o solo, né? Você preserva, a palhada fica por cima. Se der 15 dias de sol, é a mesma coisa que não ter dado nada. Agora, se tivesse o solo exposto, né, nós estaríamos com muitas perdas já na produtividade da lavoura. A colheita de soja está aqui nesse galpão. A maior parte é negociada com o exterior. Mas, com o aumento da produtividade e instalação dos pivôs de irrigação, a estocagem precisará ainda de mais espaço na fazenda. Queremos botar mais sila e armazenagem, e secagem, porque agora tem anos que chove pouco, mas vai chover de novo. E quando chove, você está com o campo todinho para colher, e não poder colher com 20 de umidade, tem que esperar secar no sol e o sol não vir, você vai perder tudo, né? Vai brotar, vai arder, e aí não vale mais nada de soja. Seguidor da doutrina do uso de palhas para proteger o solo e reflorestamento das nascentes, Kruger aprendeu uma dura lição na vida como produtor. Sem árvores, não há água. Sem água, não tem comida. Tem muitas árvores voltando por si só, e a gente também está plantando. Logo, logo teremos uma pequena floresta aqui na propriedade. Com certeza, Bob, estamos lutando para isso, e temos que lutar porque a água vem de árvores, nós vamos reter água, aquilo que, né, a natureza é boa. É por aí, Paulo Kruger. A natureza precisa da generosidade de todos nós. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro, arroba, stf.jus.br Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho